ae ae como que não vai botar ali dentro voltar para casa uma quarta-feira sem braços pra casa ae senhoras e senhores rapaziada estamos aqui com mais um vídeo do reversão agora eu vou fazer todas as aberturas aqui pra frente. E esse vídeo vai ser o que meus amigos? BOLA COM COCA-COLA! Os caras já falaram aqui, vai enchendo com cuidado que pode explodir. Olha a engenhoca pra encher, mostra ali. Isso aqui é uma bomba, tá de encher normal. Aí a gente em vez de ter ar dentro, a gente bota a coca. Mano, eu posso falar, olha a ideia dos caras, não, a coca vai explodir a bola, os caras gastam milhões fazendo bomba, granada, eles acham que a bola com coca-cola vai machucar alguém. Vai que ninguém testou, ninguém descobriu ainda. Aí esse líquido, ele vai lá pra dentro, olha que coisa legal. Olha o gulugulu, para, para, para. Cara, vai estar bichando no banheiro um pouco. Isso vai dar uma merda. Ó, tá cheio, tá cheio. O que você está esperando ela explodir? Ela não vai explodir. Ô, ô louco! Ela já pensou, ele acerta. Mano, ela, ela, ela deu uma... Ô louco, mano! Mas sabe um negócio que é, que é estranho? Tem o líquido dentro dela, certo? Só que quando você sacode, o líquido vira gás, então ela, ela fica com menos líquido, ó, e depois ele, ó, bastante, ó. Chuta assim, chuta assim. Vai, 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 chuta com gás! Ó, foi tão pesado, velho! Pô, ela caiu na frente dele e blu! Agora eu entendi o que acontece com o Glauco. Na cabeça dele toda bola tá com foco. Tá com foco, velho! Cala, ele tá com foco, velho! Cuidado! Nossa, eu fiquei com medo agora! Tá com foco, velho! Olha, ela divisou, né, cara? Ela divisou, né? Já passa pra mais molhar. Nossa! Nossa! Fiquei com medo agora! Ajeitou! Ai, nossa! Ó! Ó, louco! Ó! Ó, ó, altinha, altinha, só pra vocês entenderem. Vai, tira do chão, tira do chão! Parece que é todo mundo fazendo com a perna esquerda! Vai! Arrancou o maior tecão! Pô, ela buga, velho! Ela buga o cérebro, essa bola! Ela buga o cérebro, mano! Que foi isso? É horrível, mano! Ô, mano, cê é bom nisso, hein, mano! Eu sou o cara da bola de Glauco! Nossa! Nossa! Não cê fez isso! Ela cê fez do nada, né? Já viu aquele Stan... Stan James Original Free Kick Challenge! Tá porra! Que porra que é isso? Galera! Ei! Isso tá bom! Tô, tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Mano, é muito ruim essa porra! Eita! Tá saindo coca, mano! Pingou aqui! Eita! Deu ruim! Vamos até ela aguentar! Porra! Mano! Olha! Quebrou, quebrou! Mano, a ciseiou! Eu vi, eu vi. Não, caramba. Pode tirar o raio aqui. Tem um enter vindo no mato. Cadê? 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 Vocês viram essa luz? Oh! Meu Deus! Olha lá, olha o instante. Pode secar? Pode secar? Pode secar já. Você entendeu porque eu tava pulando parado? Não, 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 não. Deixa eu ver a chance de secar. Não, 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 não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aí. Vou aproveitar, agora é a hora do merchan. É agora que a retenção do vídeo tá lá em cima. Todo mundo viu isso. Isso aqui foi maravilhoso. Calique, que barulho é esse? Eu vou ver. Mentira. Era ele que tava aqui fora, o barulho? Mentira. Ah, não acredito. Eu tô com medo, mano. Caralho, é o bolo. É ele? É verde alienígena. É um alienígena. Que isso? Não, é ele. Tá trazendo a bola, viado. É ele. Caralho, será que... Ele viu que queimou e já veio trazer. Mano, mas... Que bru... Que bru... Que briga. Pode ser a chuchotainiça. Tá bem que nós vamos casar. Paralhe, para ter amado é o melhor, que tá no escarame vale. Sou para o brasileiro. Tipo aqui tá, gente. Te põe ele. Pô, é. Põe ele. Não tô nada em pergunto. Queimam curatão. Você é amor, é meu exemplo na vida, eu te ofereço um mole, um do... Não, mentira que você veio pra estudiar. Não, como é meus amiguinhos? Eu vim aqui no canal Reversão. Vai começar de novo, tocou meus pensamentos, envelheci o momento de felicidade. É boa vontade, vai ser o dia a dia, sempre abre bandeira. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly Guaraná, o sabão brasileiro. Dolly, Dolly... Ah, meu Deus! Oh, my God! Qual é o seu nome de verdade? Porque Dolly é a empresa. Vocês chamam o quê? Reginaldo. Eu não vou aguentar até o fim desse vídeo, desculpa. Reginaldo. Pra mim já deu, pra mim já deu esse vídeo. Oh, Reginaldo, a gente reparou que você trouxe uma bola aí pra gente? Ah, você trouxe uma bola com Dolly! Sim! Ó, vamos colocar aqui hein, Reginaldo. O Dolly dentro da bola, hein? Pode tomar um bolinho se quiser. Não, eu tô suave. Ei Júlio, você gostaria de ouvir a receita do Dolly? Claro! Água de chuva, água de chuca e açúcar. Você vai chutar também, Dolly? Sim! Ah, que legal. Busca, busca, Dolly! Bastante Dolly. Quer começar, Reginaldo? Sim! Vai lá, antes que chove. Vai perder o pescoço. Nossa! Nossa, ele parece um pouco com o Salva, né? Chutando. Caralho! Não sobe, não sobe. Tá foda, hein? Vamos ver se o... como é que é? O Dolly tá... Tá me traumatizando. Ó o Stan James! Mano! Mano, mano, olha o Stan. Caralho, meu picodão, viada! Ele fuma charuto e bate falta. Olha ele batendo falta, olha a pose dele. E olha o goleiro segurando um pão. Caralho! Caralho! Você tem o segredo, Reginaldo. Você tem uma bela batida. Toma! Toma! Ô, Dolly, vamos tirar um pouquinho, Dolly. Oxe, volta na garrafa, tá bom? Que lá a gente não desperdiça mais. Caralho, é parecendo uma diarreia. A gente vai tirar um pouco que tá muito pesado, rapaziada. Oiê! Caralho! Caralho, Reginaldo! Grande Reginaldo! Tá no buraco! Caralho! Ai, que coisa! Ai, que coisa! Ai! 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 Ele deu... A voz engrossou do nada! Vamos parar antes que dê merda! Vai dar merda! Vai dar merda! O joelho tá esticado assim, Geraldo! Jamais faça isso na sua casa! A gente tá com o auxílio do bombeiro Jair aqui, ó! Boa, Jair! Obrigado, Dolly, pela participação! De nada! Contem sempre comigo! Ô, Dolly! Olá! Olha a minha imitação de Menor Gomes! Tá demais, hein! Não acredito! Não acredito! Tempo todo! É um salve! O cara tá no gol de Dolly? Vai lá! Vai dar uma bosta! Redes sociais da rapaziada na descrição! Muito obrigado, Gui! Segue ele no Instagram, tá aqui, ó! Tá produzindo conteúdo agora! Segue aí, rapaziada! E o goleiro Dolly agora, ó! Tá muito bono daqui! Toma! Respeito! Dolly! Dolly! Dolly não entendeu nada! Não entendeu nada! Se inscreve no canal! Muito obrigado pelo acesso! E até o próximo vídeo! Valeu! Uh!